Olá, sou a balaia Tenho a palavra amiga E trago a baleia A onda mais querida E sou a vossa ondinha O coração da pediatria A mascote e a madrinha Que vos traz alegria Sou a balaia ondinha A esperança e a vontade Abraços em cadeia Um elo de amizade Baleia ondinha Baleia ondinha Baleia ondinha Baleia ondinha Olá, sou a baleia Tenho a palavra amiga E trago a baleia A onda mais querida Sou a vossa ondinha O coração da pediatria A mascote e a madrinha Que vos traz alegria Sou a baleia ondinha A esperança e a vontade Abraços em cadeia Um elo de amizade Baleia ondinha Baleia ondinha Baleia ondinha Baleia ondinha Baleia ondinha Abraços em cadeia Umelo de amizade Obrigado.